A raposa voadora é um tipo de morcego, também conhecido como morcego gigante, devido ao seu grande tamanho. Esses morcegos são frugívoros, ou seja, se alimentam principalmente de frutas, néctar e flores, eles têm olhos grandes e visão aguçada, o que os ajuda a localizar alimentos, já que, ao contrário de muitos outros morcegos, não usam a ecolocalização. Existem várias espécies de raposas voadoras, com a maior delas, sendo a raposa voadora de cabeça dourada, que pode ter uma envergadura de até 1,7 metros. Esses animais são encontrados principalmente em regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África e Oceania. Embora sejam essenciais para a polinização e dispersão de sementes, muitas espécies de raposas voadoras estão ameaçadas, devido à caça e à destruição de seu habitat.